Seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figus Review. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês mais uma figura aqui da NECA, do Predador. Dessa vez o Predador clássico no modo camuflado. Essa figura aqui foi lançada pela NECA em 2012 em comemoração aos 25 anos do filme Predador de 1987. E essa figura teve venda exclusiva nas lojas Toys R Us. Antes de continuar aqui mostrando os detalhes da figura, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você curte esse conteúdo, figuras de ação, do Predador, Alien, Alien vs Predador, jogos, quadrinhos, é muito bacana acompanhar aqui o canal, curtir o nosso conteúdo. E vamos lá olhar aqui os detalhes dessa figura. Eu trouxe aqui também uma outra figura do Jungle Hunter, o Jungle Hunter Water Emergence. Que é aquela figura da cena quando ele sai da água ali no filme e perde ali o efeito de camuflagem. Para fazer uma comparação, mostrar para você aqui uma diferença entre Predadores lançados nas primeiras séries e Predadores lançados posteriormente. Então vamos lá pessoal, começando aqui. Predador clássico, essa figura chamada de Predador clássico no modo camuflado. O Predador clássico é também conhecido como Jungle Hunter, ou Predadores do clã Jungle Hunter. Porque o Predador crucificado, que aparece ali no filme Predadores de 2010, é também considerado um Predador clássico. Esse clã de Predadores com esse visual, com essa armadura, esse tipo de mochila, canhão. Ou seja, com esse aspecto parecido, eles são do mesmo clã. Que ficou conhecido como o clã Jungle Hunter. Então vamos lá, seguindo aqui. Essa figura, ela tem o mesmo build de outras figuras no setup clássico. Sem aquelas articulações adicionais das figuras Ultimate. A diferença aqui é que obviamente essa figura, ela está totalmente translúcida. É uma figura do Jungle Hunter, totalmente translúcida, justamente fazendo referência ao recurso, aquela tecnologia de camuflagem e invisibilidade dos Predadores. É um dos aspectos mais clássicos dos Predadores. Eu trouxe aqui uma outra figura do Jungle Hunter, Jungle Hunter Water Emergence. Tem review dessa figura aqui no canal também, depois dá uma conferida lá. Porque é a mesma figura, exatamente a mesma figura. A não ser por um detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês, que é justamente nas articulações. E isso tem a ver com o sistema de articulações que a NECA adotava no início desse projeto de lançar Predadores em série. E o sistema que ela adotou para as figuras mais recentes. Seguindo aqui, eu gosto muito desses Predadores que a NECA lança nesse formato translúcido aqui. Principalmente quando eles estão com o translúcido bem branquinho assim, né? Tem uma... as figuras elas ficam muito legais, parece que ela é feita esculpida no gelo, né? Fica com um visual muito bacana realmente as figuras. Essa daqui está com um visual bem legal, está uma qualidade muito boa também. Ela tira aqui também o canhão, a mochila com o canhão de ombro. Assim como as outras figuras dessa versão aqui do Jungle Hunter ou do Predador clássico, né? Essa aqui também, as demais também, né? Você consegue tirar aqui o canhão de ombro. É o mesmo canhão, é a mesma peça, né? Só que no formato translúcido. Bem bacana aqui. Fica bem legal as peças nesse plástico aqui translúcido, eu acho muito legal. Mesmo canhão aí, veja, mesma mochila. Mesmo canhão de ombro articulado aqui, né? Na mochila. Bem legal, vamos deixar ele de lado aqui. E vamos dar sequência aqui. O restante da figura é a mesma figura, né? Mesma coisa. Mesmo sistema aqui, mesmos acessórios aqui, né? Até aquele pingente aqui, aquele colar de ossos aqui que o Jungle Hunter tem. Essa figura aqui também acompanha. Aqui dá pra ver melhor, aqui eu vou aproximar um pouco aqui pra vocês verem melhor aqui a biomáscara. Dá até pra ver o pino lá, né? O pino que segura a cabeça da figura. Os acessórios aqui de crânios, né? E coluna vertebral que ele usa como troféu aqui. Lâmina de pulso aqui articulado também. E aqui está a diferença dessas figuras lançadas nas primeiras séries, né? A articulação da parte inferior aqui, da parte principalmente ali abaixo da cintura e no meio da perna. Ela é essa articulação de corte diagonal e corte transversal. Um sistema muito parecido com aquelas figuras da linha dos Super Predadores, né? E também naquelas figuras do Wolf, né? Que foram lançadas lá em 2008. E as figuras mais recentes da NECA, como você sabe, né? Já viu vários reviews aqui no canal, já expliquei, já falei disso. O sistema de articulações mudou pra aquele sistema de esferas, né? Tem uma esfera aqui que permite o movimento lateral, frontal, né? Mais livre aqui da perna da figura. Essa é a principal diferença entre o Jungle Hunter aqui lançado em 2012, comemoração lá aos 25 anos do filme Predador, de 1987, e essas figuras mais recentes que tem articulação no sistema de esferas. Esse tipo de articulações aqui, ele foi abandonado pela NECA e não é de se estranhar, porque ela limita um pouco as posições que você consegue colocar a figura em pé ou em alguma posição de ação, né? Ela limita mais aqui, né? Porque ela faz dois movimentos únicos, né? Esse que permite, o que o corte diagonal permite e vira a perna aqui. A parte de articulações aqui do joelho também tem uma diferença. Ela tem um ponto único de articulação que permite e limita, né? A figura fazer um movimento aqui, ó, quase que 90 graus aqui apenas, ó. O movimento da perna é um ponto de articulação. E nas figuras lançadas recentemente, né? Você já viu aqui no canal, já falamos disso outras vezes, ele tem duplo ponto de articulação aqui no joelho que permite a perna da figura dobrar numa amplitude muito maior aqui, né? Tá aqui, ó, vou deixar essa figura aqui. Vamos comparar aqui, ó. Tá aqui. Figuras lançadas anteriormente, né? A diferença aqui de amplitude do movimento aqui na perna da figura. Justamente na dobra do joelho. Pé aqui é aquele pino também. Esse pino é o mesmo sistema que é usado hoje ainda, né? Dá até pra ver o pino aqui dentro. Permite virar o pé aqui em praticamente todas as posições aqui, né? E é isso aí, pessoal. Figura da NECA Jungle Hunter no modo totalmente camuflado. Figura lançada em 2012 e com venda exclusiva pelas lojas Toys R Us. Esse vídeo vai ficando por aqui. E eu quero lembrar a você que nós estamos com um grupo lá no Facebook, Universo e Altia BR. Então, de novo, se você curte esse conteúdo e quiser juntar-se ao nosso clã lá no Facebook, está convidado. Universo e Altia BR. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e nós temos também o nosso blog, saifigusreview.com e nossas redes sociais, saifigus.review, tanto no Facebook quanto no Instagram. Estamos sempre postando fotos da coleção, curiosidades sobre os jogos, sobre os quadrinhos, sobre os filmes. É muito bacana aí se você curte esse conteúdo acompanhar a gente por lá também. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.